Olá, Kids One! Como estão, crianças? Todo mundo está bem? Excelente! Na nossa última aula, a gente viu que o Dan foi passear com a família dele. Eles foram para Uncle Tadau's Farm. See all the different animals. Acabou o weekend, então agora it's time to return, to go back home. On page 24, a gente consegue ver toda a família in the car, returning home. The next day, dad wants to get home early. They are driving back home when... Aconteceu alguma coisa que o dad do Dan fez. Beep, 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 beep. E a mom said, don't do that! No, don't do that! Let's see, na page 25, o que foi que aconteceu? The car, in front of their car, through litter on the ground. They through litter, pollution. No, this is not okay. The true litter on the ground. Look, our caterpillar. A caterpillar perguntou assim pra gente. How can we help our planet? How can we help our planet? How can we help Earth? How can we help our planet? Oh. Oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O boy falou assim pro Dan. Come, Dan, let's play. Dan perguntou pra mom and dad, can I go, mom? Can I go, dad? They said, yes. Yes, you can. Page 27. The kids are playing in the playground. The kids are playing in the playground. Different games. Hide and seek. Hide and seek. Hopscotch. 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 Jump rope. Jump rope. Jump rope. Tag. Tag. Tag é quando a gente run, encosta em alguém e a gente fala tag. E aí tem que fugir porque senão ele vai pegar a gente também e vai falar tag. E aí é a nossa vez. We play tag. And freeze dance. Freeze dance. Dance, dance, dance. Freeze. Let's play freeze dance. Pay attention. Let's dance. Quando a gente fala freeze, everybody, freezes. Freeze. Okay. Very well. Very good. You're excellent at this game. Kids. Thank you. See you next class. Bye. 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 Bye.